Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar que me trouxe a paz Me fez flutuar Adormeci no meio do caminho Sorri com teu sorriso ainda meio indeciso Não sei aonde piso Mas eu sei que pra acordar tenho que ficar contigo Sei que é difícil de acreditar Que eu já conhecia bem o teu olhar De quem já te amava antes mesmo de ligar Eu acho que o destino fez a gente se encontrar Pude ver os nossos laços Nossos corpos se tocando em meio a tantos destroços E mesmo que sumindo dos meus braços Desse mundo os desejos nunca serão tão altos E me orgulho se vai Como no meu sonho ele me trai Te atrai Me faz acreditar que você voltou mais Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar Que me trouxe a paz Me fez flutuar Quando acordei pela manhã e não te encontrei Andei na casa, procurei, me desesperei Me sinto só nesse vazio, nesse frio do meu quarto Meu Deus, como eu queria agora estar no teu abraço No pensamento, de repente, todas as lembranças A gente se encontrando onde eu tenho esperança Peço perdão por todas as vezes que eu te fiz chorar Minha intenção, acredite, não foi te magoar O que é preciso pra você acreditar Que com esforço algum dia eu vou mudar Me dá uma chance, cê não vai se arrepender Sim, dessa vez eu vou fazer por merecer Ah, se eu pudesse nessa hora tá contigo Cê é meu lar, meu refúgio, meu abrigo Usa com calma o que a minha boca diz Pegue a minha mão que eu quero te fazer feliz Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar Que me trouxe a paz, me fez flutuar E de novo eu sonhei com a nossa história de amor Respirei fundo e pensei, por que que acabou? Passou um fumo em minha cabeça e eu sorri Lembrei que cada momento foi o que me fez chegar aqui Eu fiz de cada instante uma lição E agora só levo leveza pro meu coração Foi nos caminhos que trilhei que eu aprendi Amor e dor faz parte, o importante é agir E agora quando adormeço fico pensando em você Em cada curva tua que me faz enlouquecer Sigo feliz com nostalgia e emoção Eu sei, valeu a pena, nada foi em vão A dor passou, tudo mudou Eu vou levando o dia a dia, só vibrando na paz e no amor Eu levo o pensamento, ando por aí E se você voltar, fui eu que te atraí Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar que me trouxe a paz Me fez flutuar Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar que me trouxe a paz Me fez flutuar Eu adormeci, sonhei que você voltou pra me dar amor Pude ver paixão no olhar que me trouxe a paz Me fez flutuar Eu adormeci no meio do caminho Sonhei com teu sorriso ainda meio indecido